Ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos Dá maconha pra essa mina, ela tá sem compromisso Adolescente, ela é muito sapeca, a família dela adora O bagulho tá na via sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagabuto vai te machucar, vagabuto vai te machucar Vagabuto vai te machucar, vagabuto vai te machucar Dá uma maconha pra passar sem vergonha Dá pra toda semana ela pode escutar Vagabuto vai te machucar, vagabuto vai te machucar Vagabuto vai, vagabuto vai, vagabuto vai te machucar Vem sem mimimi que o bonde quer causar Se entrar na base porceta vai ter que dar Chama essa mina de filha da puta Pra tu ver se ela não tá com tesão Chama essa mina de filha da puta Pra tu ver se ela não tá com tesão Patoque, 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 patoque Não cresce, cê tá um Patoque, 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 patoque do brancetal Aê, tu conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? Aê, tu conhece o Vitor Souza? A família dela adora O bagulho tá no fim e é sacanagem toda hora A mãe dela avisou mas ela não quer escutar Vagabuto vai te machucar, vagabuto vai te machucar Vagabuto vai te machucar, vagabuto vai te machucar Dá uma maconha pra passar sem vergonha Pra toda semana ela poder sentar Vagabuto vai te machucar, vagabuto vai te machucar Vagabuto vai, vagabuto vai, vagabuto vai te machucar Vem sem mimimi que o bonde quer causar Se entrar na base, puteta vai ter que dar Chama essa bira de filha da puta Pra tu ver se ela não tá com tesão Chama essa bira de filha da puta Pra tu ver se ela não tá com tesão Patoque, patoque, patoque Patoque do brancetal Patoque, patoque, patoque do brancetal Aê, tu conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, pô Aê Patoque do brancetal Patoque do brancetal Patoque do brancetal Patoque do brancetal